Estou aqui na Renata Locações de Trajes. A Renata ela nunca quer aparecer, então sobra pra quem? Sobra pra mamãe dela, a Aparecida Oliveira. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, Carlos André. A gente tá aqui na Renata pra divulgar um pouco quais são as promoções, tudo que a Renata Locações de Trajes tem. Convido o pessoal pra vir aqui na Renata, quais são os valores, as promoções, os tipos de festa que a pessoa pode alugar, né? É, eu quero convidar todos pra vir conhecer a loja e nós temos aqui todos os vestidos de festa e ternos, 50 reais. E os vestidos de noiva a partir de 199, mas facilitamos, aceitamos cartões e a noiva vai ficar satisfeita e as madrinhas também. Tá certo aí, enquanto você tá vendo imagens aí da Renata Locações de Trajes, venha pra cá, rua Eduardo Prado, 168-3247-6371. 3247-6371. Renata Locações de Trajes. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas 50 reais. E pra você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e págens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes.